Equipa Técnico, Ministério de Obras Públicas, o Instituto de Gestão do Equipamento, continua a normalizar a estrada protocolo de laforisco para a cidadãs de vida. Sefe do Departamento de Manutenção e Conservação das Estradas, Rosério da Costa Freitas, confirma. Equipa Técnico identifica troço de estrada Cuac, Nenulo Resim e Adilhe Laran. Ministério de Obras Públicas, em vez de rodear a aquisição da máquina Colmix, Súcia-Austrália, onde hala intervenção para a normalização estrada Cuac e Adilhe. Eu sou uma equipe que trabalha com a direção de manutenção. A direção de ruas, a direção de cirurgia, está colocando o portfólio de Laran. Agora eu sou uma colmix de 20 mil toneladas, e agora eu estou colocando o portfólio de Laran. E agora eu estou colocando o portfólio de Laran. Nós estamos colocando o portfólio de Laran. Nós estamos colocando o portfólio de Laran, e nós estamos colocando o portfólio de Laran. O coordenador não fundamenta a normalização estrada Cuac e Adilhe Laran. O portfólio de Laran é colocando o portfólio de Laran. cora dele. O material de cora dele é que se continua se não anormaliza estrada com todo o município e a tempo basic. Arsênio Soares, RTTL